Já estamos de volta aqui ao lado da Roberta Gabar, porque ela e o Carlos de la Rocha apresentam todo sábado às 10h30 da manhã, o Esporte Revista, né Roberta? Isso mesmo, e a gente espera vocês, o programa tá recheado, roda aí! No Esporte Revista deste sábado, você vai conferir uma matéria especial sobre o Campeonato Brasileiro de Karatê que rolou aqui em Porto Alegre. O treino pegou a estrada e foi para Punta del Este, no Uruguai, para conferir a maratona de 10km da cidade. No Drops, você vai conferir os destaques gaúchos do esporte. E no Passando a Limpa, as novidades do esporte mundo afora. Vários ídolos do vôlei, entre eles os multicampeões Dante e Gustavo Endres, apoiaram o Campeonato de Vôlei da Sojipa, que reuniu clubes do Brasil e da América do Sul. E é claro, eles estavam de olho nos futuros craques do esporte. Você não pode perder, né? Amanhã, 10h30, com a Roberta Gabardo e o Carlos Della Rocha.